Eita, gostosinho assim pra elas, gostosinho pra elas, tá ligado? Jeitinho que elas gostam, elas se amarra, elas gostam muito de fuder É uma mulher que é foda, filho, é uma mulher que bota pra dentro mesmo Bota pra F, pra dentro delas, aí já era, embrulha tudo Embrulha pra presente, leva pra treta e amassa, essa piranha amassa Quebra ela no pau Eu sou o erro mais feliz da tua vida Entra no carro, bicho Hoje tu corre perigo Quem mandou tu tá a bocetar pra bandido O DJ TK é o cara sem limite Barra, 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 barra no pentão Fica com a tchereca quente Barra, barra, barra no pentão Fica com a tchereca quente Pode por menos, hein? Que a gente tá inteligente Vai, sarra no pentão Fica com a tchereca quente Vai, sarra no pentão Fica com a tchereca quente Eu sou o erro mais feliz da tua vida Eu sou o erro mais feliz da tua vida Entra no carro, bicho Hoje tu corre perigo Quem mandou tu tá O DDTK é o cara sem limite